E aí pessoal, beleza? Hoje é Fernando Braseiro, estamos aqui na edição 50 do nosso RetroMobile Hoje vamos tentar, chegou pessoal, chegou o controlinho do Bashwap do Shopee E vamos contemplar aqui o Final Fight 3 que foi o que venceu a enquete Não poderíamos deixar de ir com outro personagem senão o Hagar Ou Hagar, enfim, é o personagem, é o Massacote da franquia Vamos ver o que ele faz aqui, ele bate, tem especial Tem Start, olha aí, show de bola Então vamos partir para a porradaria Agora temos controle pessoal, temos um Joypad bacaninha Ele é do formato físico do Playstation Uma data ingrata no USB, ele diz controle de Xbox 360 Então bom, Xing Ling é isso né Final Fight 3 foi o escolhido da enquete Tínhamos lá Comic Zone Tínhamos lá Kid Camaleon, não lembro se tinha mais algum outro Vocês sabem que lembrança não é muito meu forte Aqui a gente vai dentro de Hagar, o musculoso de bermudinha Que adora fazer agarramentos Espero que vocês estejam curtindo tá pessoal Estou treinando aqui, vou vendo se antigamente a minha ruindade nos jogos anteriores Mas era mesmo culpa da jogabilidade no Joypad e na Touch Ou se o problema é o player Porque o player é muito ruim Bora, vem Cadê? Ah, beleza Achei que já tinha dado ruim O pessoal que estiver acompanhando aí, muito obrigado por estar presente aqui na edição 50 do Retro Mobile Esse aqui foi o recurso que eu tive O tempo anda escasso para jogar no computador, nos emuladores Eu estou sem os consoles Eu tenho em casa o Mega Drive E o Playstation 2 Mas fica impossibilitado de fazer gravação neles A estrutura física é mínima Então a gente vai apelando para os emuladores mobile Para console antigo E tem dado muito certo O Retro Mobile se fixou Tanto que a gente está chegando na edição 50 E eu aproveito os horários de almoço e de serviço E tudo mais assim, todo mundo fica feliz Aí, rapaz, Hagar vai detonando geral Tem Super, cara, uma barrinha de Super está cheia ali Eu não sei se é aquele girinho que eu faço Ou se tem algum outro botão Deixa eu chegar num boss, alguma coisa Acho que já ia Acho que eu gastei sem querer Não sei se foi algum ataque Ou algum combinho que eu fiz Esse jerk é o carinha das garrinhas Só que mais sujo Olha, tá vrede Já era jerk Deixa o... O Hagar vai abrindo na violência, né Aqui na TI, na TS É abrindo passagem na mão mesmo Um buquê de rosa E o cano Aí, agora sim, rapaz O jogo de beat up Sem essa porradaria com ferramenta Com pedaço de pau Com cano Batendo garrafa Jogando faca Não é o beat up raiz, rapaz Bom, quem já jogou Ou quem já acompanhou aqui no canal Gameplays do Alien vs Predador de Arcade Fizemos eu e o Arthur Acho que mais de uma vez Nós zeramos esse jogo Ah, tinha metralhadora Tinha garra Tinha fuzil Tinha bazuca Epa Chega aí, grandão Ah, tu tá nessa, né Big Dave Vem, Big Dave Vem Big Dave, ele quer Chegar junto pra me dar esse cacetete Cacetete nas ideias, rapaz Mas eu prefiro atirar os amigos dele nele mesmo Eita, pomba Agora lascou-se Ah, morri Não acredito que já morri Aí, chega junto, rapaz Vem, 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 tranquilo Ah, ele quica e cai Me acerta ainda, mordito Ah, rapaz Agora Ah, tu tá Quer brincar de voadeira? Também brinca de voadeira Vem, vem, vem Ah, me acertou ainda Vem, Big Dave Ah, rapaz Essas bundadas dele Esse ataque comprometedor Ah, rapaz Eu não escapo Ah, não Big Dave Me tirou duas vidas Ah, eu não escapo Dessa bundada dele Ah, o Hagar tem Tem corridinha Deu pagando vale Ah, não Vai ficar me botando no canto, rapaz Você tá doido? Toma porrada nessa ideia Abraço de urso Abraço de urso Rapaz Já se foi do escovoador Toma nas ideias Dave Beleza Round 1 clear Morri duas vezes, né Não precisava ter morrido Pro boss eu até deixo Morrer durante a fase Daí já é a vergonha da profissão Ali tá o time todo, né Trocando ideia Aquele shortinho daquela mina Ali tá meio curto, né Mas tudo bem Jogo dos anos 90 Essas coisas é permitido Bora Round 2 Vai Hagar Pra cima deles O Hagar parece que caminha com cuidadinho As mãos As mãos pra cima Pra não estragar as coisas Vem coisa de Brutamonte Vem tranquilo Vem suave É, pega o cano Nossa, tem Tem beat up Que o cano A barra de ferro Enfim É uma porrada Só os caras Já vou O Hagar Faz todo um combo Com o cara Tá doido Coitado do branquinho Chega aí Johnny Johnny Cage Johnny Cage Ele tá mais pra Zangif Do que pra Rio Ae rapaz Dei a porrada Antes da hora O bom que o Hagar Ele se governa A gente passa de duas Três telinhas Ele já tá indo Pra próxima parte Uma correria Eita Me passei Será que teremos Fase de elevador Os beat ups clássicos Sempre tinha Fase de elevador Era quase Uma obrigação Tá no roteiro Ah tio Vocês vão ficar Me dibrando Ae levanta Pra apanhar Levanta Pra apanhar Ae levanta Pra apanhar Levanta Pra apanhar Levanta Pra apanhar Rapaz Agora tem Controlinho Rapaz Agora a gente Bate mais fácil A gente apanha muito Mas bate Muito mais fácil Também Aqui o Hagar Sai aí gordinho Fat Jack O Jack gordo Então tá né O Hagar levantou O cara Na moral Ae rapaz Bora Olha que lindo Descuro Ganha dinheiro Eita Tinha um lutador Do sumô Aqui atrás De mim Não tinha visto Aí vamos fazer Vamos combar Os gordinhos Primeiro Combar os gordinhos Primeiro Porque sabe Eles dão Aquelas corridinhas Ficar tenso Ficar complexo Ae Já se foi o Arby Já se foi todo mundo Eita Tomei Uma sumosada Nas ideias Levanta pra apanhar Olha ali Olha ali Achei a passagem secreta Agora Você gasta Matendo os dois Fets ao mesmo tempo Pronto A passagem é ali mesmo Ou eu só Ah eu entrei de graça Rapaz Eu achei que Você quer alguma coisa Secreta Ou é só uma Acho que é o resto Da fase Passei reto E ignorei O outro carinha Então tá né Já que já Passei né Vamos aproveitar Bom que no meio Do combo Os caras não conseguem Me acertar Tava dando O arremesso ali O cara já que tava Querendo me cravar A garrinha Toma Esse ataque Ataque de corridinha Não é muito forte não Achei que já ia matar O cara Eita O tamanho do barman Rapaz Tá louco As mulheres Tem ranço de mulher Com beat up A mulher beat up É sempre desgrava Olha ali rapaz Tem muito branco Vai pegar as cadeiras Aqui não Vem cá Vem na mão Vem tranquilo Vem tranquilo Vem suave Caraquinha Ah Viajei Agarrei Ah Tu quer brincar De encontrão Toma Vem cá Calma Ó Nós dois Nas vidinhas fracas Desses abraços De urso Aqui do Hagar Aí rapaz Estamos emparelhados Nas vidas Bem Calma O Hagar Não tem ruim Rapaz Aí O Hagar É violento Pode vir grandão Que ele Dá conta igual Desapareceu Era um holograma Round Round To clear Show de bola Hagar na delicadeza Abrindo caminho Para a próxima fase Beleza Vamos começar o round 3 Primeiro Pausa Para os comerciais Então tá pessoal Bora De Hagar Novamente Não quebrar Cara Esses louquinhos Tudo aqui Agora tá Bom rapaz Agora tá fluido Vocês não tão vendo Que eu fiz uma gambiarra Chegou meu controle Chegou meu suporte Acho que vou ter que fazer Um videozinho mostrando A gambiarra Nível Nível master Que eu tive que fazer Ai para de me bater Eu ia Que o seguinte Eu comprei na Shopee Baixe o app Um controle Ele é igual De Play 2 Só que tu engata No USB Ele diz que é controle De Xbox 360 Até aí tudo bem Até aí tudo bem Mas daí O suporte Para deixar ele engatado No celular É menor O celular é menor O controle é menor Então fica um vãozinho Então o que eu fiz Eu engatei uma borracha Essas de escola Para dar uma travada Resolveu para não ir Mas é aquele negócio Aqui no canal Tudo Tudo tem que ter uma gambiarra Senão não dá certo Senão não é do canal Não é do Retro Games Não é do Brasil Se não tem gambiarra Tem coisa errada Eu quero quebrar o vidro Aí Parem de me bater Eu quero quebrar Eu quero quebrar o vidro Ah Tô meio Um agarrão do gordo Aí Não consegui quebrar Esse outro vidro Aí a vantagem A vantagem é que na hora Do agarramento Eu fico meio invulnerável Eles não conseguem Me acertar No momento que eu agarro Eles tentam me atacar E não dá certo O ataque do agarrão Ele não encaixa O tempo que eles demoram Para levantar Aí Agora tu monta pão Amei Tia mei Tu monta pão O tempo que eles demoram Para levantar Eu erro o ataque O terceiro round Era só Só gurizada Beleza Não tinha boss Era só quebrar A cara dos loucos Só vai Agora aqui Rapaz Agora eu tô engatado Telefone No controle No adaptador de USB Agora tá fluindo Os bagulhos Ô Hagar O que é isso aqui Um porrete O porrete é menor Que o braço do Hagar É um caninho Só pra bater a distância Um pouquinho mais O Hagar já é da violência Toma Toma É só encaixar Aqui ó O Dirk Tem dois Dirk Vivo Toma Dirk com as garrinhas Do Vega Essa geração Free Fire nem conhece O Vega Vai tomar O Rick Tá com a roupinha Do Gon adulto Que viu O Hunter Hunter Aquela bermudinha E a regatinha É a roupinha Do Gon Rapaz Lembrando Esse aqui É a edição 50 Do nosso Retro Mobile Qual é O intuito A desculpa De existir O Retro Mobile Tempo Tempo de gravar No PC É zero Over Game over Tempo de PC Então o que eu faço Eu aproveito a hora De almoço Vamos rapidão E já meto Gravação Olha ali Até rimou A alegria da nação Olha aí Rapaz Cara No Street Street of Rage Tem uns carinha Igual esses loucos Né Descabeludão O Andori Ou será que É no final No Street of Rage Que tem igual Ou é o Final Fight Que tem igual E agora De quem é o original Esse cara Andori Só vem Só vem Só vem Só vem Gigantano Grandinho Grandinho Vaza Estão te achando Grande Rapaz O Hagar É grande Também Ah Peitaça Ah Mardito Pegou Num momento Vulnerável Vem 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 Tranquilo Rapaz Vem Suave Toma Ah Vai brotar Andori Até dizer Chega Ah Só um Socau na cara Sério Toma Rapaz Aqui é Como Do Hagar Rapaz Aqui não é Pouca coisa Só vai Por isso que eu digo Isso aqui Eita Pomba Eu sou Eu sou ruim Sim Eu sou muito Mas esse aqui É o estilo De jogo Que eu mais gosto Não tem frescura Rapaz É caminhar e bater Apanhar um pouco Para ter graça O Hagar Vai sozinho Legal que o O Hagar Cuida as mãozinhas Parece que está andando Assim Olha o cuidadinho Que tem para andar Não quer quebrar as coisas Mas só o que ele faz Ao longo da jogatina Toda é quebrar Tem que quebrar a cara dos outros Quebrar a caixa Eita gordão Pega o cano Eita 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 Agora vai Agora vai Só se vai Vem Arby Tomou um socão Nas ideias Vem gordinho Vem gordinho Vem Ah não morreu ainda Toma Terminar com o estilo Porradão nas ideias Ah Fat Jack Tu queria já me dar um golpe Né Asa daqui Esses gordinhos Tem uma vida comprida Né Equivalente ao tamanho Da pança Essa mina aqui Ela mais Ela fica mais aqui Só para estar Tipo Na espreita ali Enquanto a gente está errando Os golpes dos gordos Ela vem aqui E dá um tapinho E vaza Mas eu tenho um ranço De mulher em Beat up Olha ali rapaz Que isso Pode ir Sornado Olha ali rapaz Ela faz os agarramentos Me matou Minha nojenta Ah não pode ser Bossa Segurei Acho que eu estou Apanhando de burro Ah tomei um barrigaço Esse árbitro já foi O Fat Jack Eu tentei fazer devagarinho Para o combo não Não fluir Eu queria Dar mais golpe Né O Fat Jack Tomou todas as porradas De uma vez só Vem Vem tranquilo Vem tranquilo Rapaz Bem suave Próximo Tem que fazer um teste Próximo No Sunset Riders A desculpa Daquele fiasco anterior Era o controle Que não tinha Agora tem controle Agora Agora estou com medo De jogar aquele jogo Para descobrir Que eu que sou ruim Me soltam As mulheres já foi Quer dizer Aquelas mulheres Já foram Ah me larga Ah não é possível Que esse verde Me matou Cara Você está me tirando Perder todas as minhas vidas Para esses caras Está de sacaneira Com a minha cara Ah rapaz Os grandalhão Estão Estão poderosos Beleza Passando Ih agora Estou leirando um barco Ah agora Vem uma barrinha de chocolate Agora vem uma batatinha frita Queria aquela hora Então vamos Adentrar aqui Vamos pegar Essa tripulação Aqui de jeito Vem Só vem Olha aí rapaz Agora vamos Linguina Eita Vai não me bater Mili Bom que aqui A gente pelo menos Conhece os Adversa Quanto mais a gente bate Mais familiarizado Com eles A gente vai saber Porque a gente vai saber Do nome A carinha ali A fotinho do RG Esses baixinhos Aqui são ligeiros São vaselina Bom joio Aí O que foi isso O que é isso Baixou o zanguif Antes que alguém pergunte Foi sem querer Não tem ideia Como é que eu fiz isso Baixou o zanguif Ali no No RG Todos eles são Muito parecidos Bombadão Deve ser parente Só vem Esse aqui agora é boss Oita pomba Tamanho do cara Ah ele não se desgruda Nossa rapaz Combo não vai adiantar muito A gente pega uma distância Eu consigo pegar O bagulho dele Não consigo Achei que dava Para pegar o Aí Andava desviado Toma rapaz Toma rapaz Tá pensando o que Ah não O cara levanta o Ragar com uma mão Vai tomar banho Eu ganhei uma vida Não vou deixar tu pegar essa arma Tá doido Tá querendo me roubar aqui já Vem vem Vou utilizar a disca Aê Vem rapaz Vem tranquilo Vem pegar tua arminha Vem 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 pegar tua arminha Vem pegar tua arminha Rapaz Já se foi Tiozinho da âncora Já Elvis Bônus stage Bulldozer Bora O que tem que fazer aqui? Não entendi Não entendi muito bem Qual é a moral de si Acho que já Acho que era para eu tentar Derrotar ele antes Não Esse foi Eu devia ter parado Olha ali rapaz Vem meu amiguinho e me salvou Que show Vem minha A02 aqui apareceu Não vou deixar passar essa cutscene Passando do bônus stage E bora Bora Vamos lá Ragar Aqui agora ele nos esgota Rapaz Aqui ele podia trombar Com o Sartaruga Ninja Os golpes do Hagar Deve sugar mais Que os Espaulados Aquele lexicano Que doer muito O golpezinho Na mei Não sugou nada Acho que Ó Golpe do Hagar em si O original de fábrica Aqui gasta Tira muito mais dano Aqui é mais para dispersar Mas foi a mei Mas foi pequenininho Não foi ainda Foi quase Tanto joy Bora Eita Ainda me bateu Acabando minhas vidas Acabando minhas vidas Foi Foi Demora muito para levantar Ah tomei uma agarrada Do cara Tá doido Vamos fazer um teste Ah Agora matei o cara Eu queria Eu quero agarrar Ah Agora sim Para fazer um combinho De salto E agarramento Agora sim apareceu Zangief Será que dá mais dano? Não dá para fazer uma comparação Bora rapaz Se você estiver vendo Clac 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 Agora tem controle Rapaz Agora tem joystick Agora a gente consegue Fazer barulhinhos Antes era na tela Isso agora vai dar raiva Eita lasqueira Melhor fazer Acho que matei duas Com um pulo só Ah não Sai daí Mulherzinha Não quero me incomodar Ainda que eu estou com risco de vida Estou com um ranho de vida Sai para lá Bora Mais uma Mais uma parte do esgoto Concluído Lembrando que essa aqui É a edição 50 Do Retro Mobile Muito obrigado Quem voltou na enquete E se dispôs a votar ali na enquete Valeu Vocês ajudaram a escolher Esse jogo Ah Barrinho de chocolate Recupera muito pouca vida Esse Hunter Do baseball Ainda não Não mostrou Poderes Tem um taco A mascarazinha Então deve ser violento O nome do cara é G E esse é o Hunter O Hunter O Hunter está meio passivo Ele vem e me mata Numa tacada só Literalmente Bora Ah meu Deus O Prince Soldado alemão Nem me batei Está acabando minha vida Acabando minha vida Acabou minha vida Estava acabando Agora acabou Beleza Se for Jerk Hooray Não que a gente vai conhecendo Os bastos do Hagar é comprido Mas mesmo assim Às vezes tem uns caras que acertam a gente mais de longe Esse bonequinho aqui é tão rápido Que até mesmo quando eu agarro ele Às vezes eu não vejo que eu agarrei Eu quero fazer aquele salto e coisa Não dá tempo Eu estou tentando chegar perto do Hunter Mas ele apanha e vai para longe Chega aí seu Hunter Hooray Aí já se foi rapaz Ainda estamos bem de vida Bom que o Fritz É uma pancada Eu odeio esse Andor Tratar de afastar ele Nem que seja na base da voadeira Fiz um strike ali Os Hunter acertaram um golpe ainda Acho que foi só eles também Acho que todo mundo Já deu um gostinho de bater no No Hagar Vem, só vem Vem, vem monstro Vem Ah não, não, não Tá até louco Ah não, né Não, né Não, né Ah não Tava zerada a minha vida Não tinha tomado um dano Meu cara até esbangou nada Quase me levou Bora Vamos tentar Para de apanhar um pouco, né A salvação do Lavor É os Hunter Aqui Eles não Ainda não oferecem risco Agora todo mundo Atirou uma casquinha do Hagar Aqui, tá doido Só antes de se... Monstro violento Ah, fala sério Ah não, cara Vem fazer um strike Só vem, só vem Ah não, cara Cara, tu tá doido Tô na vida zero Ah não, meu Vem, vem, só vem Só vem, só vem Ah, peguei os dois uma vez só Os dois xarope Só vem O G O G tá vivo ainda Só paio, né G Já era A gente abriu um rombo Na porta ali Mas Eu consegui matar todos os frites Antes de largar as bombas Agora que descobriu esse golpezinho Do Zangief, rapaz Agora ninguém me segura Só eu que seguro Aí é, rapaz Ah Maldito Fat Jack O Gordão tá vivo ainda Esse pequenininho aqui Eita, que isso Não, acredito Créditos tem cinco Start Salvei o Hagar Vamo lá, Hagar Minha salva, homem Homem de Hagar ainda Rapaz, aqui vai ser zerado com o Hagar Quase que acabou o tempo Matar essas Bicharadas Tudo de novo A gente vai gastar Continua Vamo gastar Só vem, só vem Vem, tiazinha Vem Daqui a pouco vem aqueles Maldito Das garrinhas também Para de me bater Tá com o risco de vida Que me tirar mais vida Os agarramentos Os ataques mais eficazes Que eu tenho Ah, meu O Rigg me pegou Antes do De que Kanochum Levanta, levanta, levanta Levanta que eu vou quebrar vocês tudo Salve, NG Tá bom que o Hagar Ele dá um pulo As pernas dele vão no outro lado Da tela Vem, Rick Rick Grimes Agora que é Porrada Já é Só vem, só vem Tomou um abração de urso Buenas Dessa vez Não consegui pegar os fritos Só vem, Gordi Tem que dar chance A porrada Tem que ser rápida Strike Se eu ver Aqui é outro Ah, esse nojentinho Paralí Rapaz, o Hunter me acertou Conseguiu Parabéns Tira Tira Andando Mardito Tô com o último ranho de vida Com certeza Vou morrer agora Esse momento de invulnerabilidade Do Agarrão Do Agarrão Ele é útil Vem, Andore Vem Tem um ranço desse Andore Ali, rapaz O golpe de Zangief Já perdi uma vida Continuindo Já perdi uma vida Tem jeito de Tem cara de boss Eita, que isso Sorte que tem uma batatinha frita aqui Será que ela some Não vou arriscar Agora complicou Rapaz Só o chato Aqui na tela Ah, Melar Olha ali Nossa senhora Ah, meu Tô tomando dano demais Nesses caras Esse baixinho aqui É o mais nojentinho Aquele é pequenininho Dá só um chutinho E já derruba o Agarrão Olha aí Derrei meu Especial nele Agora Levanta Levanta Pessoal Espero que o Clac, clac, clac Clac O controle Não esteja Incomodando vocês Se eu ver que ele tá Muito alto Nas próximas gameplays Eu afasto Eu não uso suporte Eu deixo o celular Mais longe E vou falando Beleza Não tenho feedback Se alguém tiver assistindo Show de bola Tá doido, rapaz Ah, não é possível Ah, não é possível De clones E larga, bonequinho Vazou no capoeiro Ah, tem dois Andorias ainda Potei as grilos Agora ferrou-se Tomara que nem bosta tenha aqui Só esses caras aí Já me enche o saco A sorte que o Hagara é grande Ah, lá vem outro Ah, fala sério Tem que aproveitar E fazer esse strike Engarrar um e Fazer um combo aqui De agarramentos Eu não lembro o nome Do Zangief Beleza, vamos Vai ter boss Ou não vai ter, rapaz Chega de Andorias Pelo amor de Deus Fat Jack Não foi strike Porque eu acertei só um, né Deve acertar todo mundo Fazer um strike Aí, rapaz Esse golpezinho do Zangief Aqui ajuda muito Eu acho que é o golpe Que mais suga a vida Do Hagara É esse salto Com Esse agarramento Com salto Sei lá Que o meu nome é estranho Quem é das capoeiras aí Do Jiu Jitsu Dos MMA da vida Deve saber o nome do golpe Eu não sei Eu chamo Ah, o arremesso sísmico Do Charizard Nas primeiras temporadas Do Pokémon Aí, o arremesso sísmico Arremesso sísmico Já Elvis Fat Jack Tá me incomodando Será que vai ter fase de elevador? Geralmente esses bitipos Tem fase de elevador Eu devo estar chegando Próximo do elevador Eu já tô dentro De uma usina De uma fábrica Será que é isso? As crianças aqui Já tão batendo em mim Ah, rapaz Me larga, moleco Ah, quando eu acerto Pequeno Me fura os grandes Me entra Não, meu Deus Tá complicado Complicado de encaixar Os ataques aqui O Joe já foi Não tô nem olhando Do que eu tô batendo Só tô batendo Vou desviar em linha assim, tá bom Quando ele começa a desviar e cercar o cara Boa Ele dá 3 Rapaz, eu ia falar com o restinho de vida Agora vem aquele pernil Esperando essa vida Ele me bateu O Johnny Cage Esses magrinhos aqui ainda são matáveis Ou os muito grandes Ou os muito pequenos Esse soco Acelerado do Hagar Não suga muito Melhor esse aqui Ataque mais efetivo Contra bandidagem Eita, pô Esse tem cara de boss Eita, o que é isso? Stray Tem nome de boss Eu acho que acertei o Stray Eu acho que acertei ele de novo Eita pumba Aí, agora vai Ah, ele me acertou Ele é anti-invulnerabilidade do agarramento Nossa, tem umas porradas muito estranhas Ah, rapaz, ele é muito grande Tem que dar uma desviada Esse é o primeiro ataque dele Tentar combar ele Ele ainda tá na vidinha branca Esse aí nunca picou Ah, agora vem aquele pequenininho nojento Eita, pumba Ah, rapaz Tá, tá tenso Ah, já se foi minhas vidas Agora lascou Agora lascou tudo Eu devia ter feito O agarramento supremo Mentira, muita vida Nossa Senhora Aí Ah, não Tá, uma vida antes de começar a sugar a vida Se eu não tô enganado Problema que eu tô com a vida a zero Ele vai tentar dar um pulo Alguma coisa assim E me acertou Ele não vai tentar Ele vai conseguir dar um pulo Ah, mas que maldição Ah, tô tomando muita porrada desse cara Ah, fala sério Game over no boss Vamos ter que passar toda a fase de novo Beleza Vamos tentar Perder o mínimo de vida possível Que esse boss aqui é tenso Temos umas etapinhas até chegar no No boss Vamos quebrando a cara desse povo aqui Tentar não morrer Quanto mais vida eu chegar naquele boss nojento Tentar não ser atacado Quer dizer, atacado tu vai ser Tentar não tomar o dano Fat Jack O cara faz bullying já no nome do cara O ruim que é essa voadeirinha Ela suga muito pouca vida O que suga bastante é esse ataque Mas no boss é difícil de catar ele e fazer isso aqui Tentar fazer o máximo possível Nos bonequinhos Sério, miniatura Sério, miniatura Ah, que dificuldade Ah, fala sério Bora Tem um gordinho ainda Gordinho, o Hunter E esse Eu não lembro como é que é o nome desse alemãozinho Mas ele tá sempre me batendo também Daqui a pouco vem um Um barrilzinho Eu tenho que cuidar pra não morrer antes disso Aí, só vem, só vem Aí, sai pra lá, Gê Sai pra lá Eu quero Eu quero um Um tonel com algum ouvidinho Alguma coisa Vamos lá Podemos se entregar Ali, ali tem um tonelzinho Ah Não garanti que a gente vai morrer agora Cozinha venta de vir aquele boss nojento E quebra a nossa cara Vamos tentar chegar com todas as vidas possíveis Até porque tem mais fase, né Ele não é o último boss Nossa, se eu tô passando esse trabalho aqui Imagina no último Fúria Bora Aí, lá vem o O nojento Aí, só vem, só vem Ele ataca Ele dá um dashzinho de muito longe Olha aí, rapaz O ataque que eu tenho que acertar no boss é esse Ah, ele me ataca Esse ataque rápido dele Eu não sei como é que é o nome desse Tipo de ataque Olha, ele me ataca de muito longe Ah, não, cara Já se foi em outra vida Ah, eu ainda errei o combo Não posso ficar tomando dano dele Ah, para, boneco Esse cara é muito roubado Nossa, ele fosse mais pontinho que nem os outros Aí, agora vai Não, mano Ah, não é possível, cara Tô tomando dano demais esse cara Ah, não Esses saltinhos dele Esse ataque saltitante Isso aí me atrapalha muito Para, mano Ah, não, de me bater Mais rage Super Nintendo é o console que mais me dá rage Ah, meu Para de me bater assim Cara, ele me acerta no salto Isso aí é muito roubo Ah, o pequenininho Tá me acertando O pequenininho Tá me enchendo no vidro Aí Ah, errei o ataque Ah, agora já era Agora já era Ah, moleque doido Vida 1 no último risquinho Mas vencemos Round 5 Round 6 6 não Round 5 Concluído Bônus stage Qualquer coisa é lucro Computer ready O que eu tenho que fazer aqui, meu Deus? Ah, apanhar Sério? Ah, paluzário Vai levar ela lá Caramba, Alas Bônus stage ferrado Não consigo fazer nada Eu tô caindo Pros tonel Nossa senhora É a vergonha dos bônus stage Tá doido Bônus stage mais vergonhoso Que teve 2 mil pontos Que vergonha da profissão Ó, tem prédio Tem cara de ser Bossa Tem Tem tapar o olho Tem cara de ser bossa Agora com certeza A gente vai achar um elevador Tá chegando no prédio, né? Toda fase que tem prédio Tem elevador Vamos no ataque aqui No ataque do agarramento Que é melhor Só que esses caras tem que me parar de me bater, né? Ah, não, cara Não vem, não vem É a primeira tela de inimigos Eu já vou morrer Serviu Se baixinho Se eu me dar um petelequinho Já levanto o agarramento Ele deve ser bem anabolizado Tamanho dele Aê Sai de olho A vida tá curta Os frites se mataram Beleza Ele bate mais rápido que o agarr, cara Quer dizer, o agarr não é um batedor rápido, né? Ele alcança O alcance dele é longo E teoricamente ele é pra ser forte Ah, gordinho Tirar uma vida extra de algum lugar aqui Bom, já tô na vida a zero, né? Com certeza eu vou ter que dar um game over aqui Pra poder me dar mais umas vidinhas Se eu não passo dessas telas aqui Com uma vida Quanto mais do último boss Mas vamos lutando Pra ver o que a gente consegue fazer Sabe que, como diria A pior luta é aquela que não se enfrenta Olé Fulha Fulha Ah, lá vem o meu amigo Fulha Cara, esse Dirk Garrinho aqui tá me tirando Ele vai me matar ainda Pelo menos conhecer o terreno Pelo menos conhecer o terreno O que me espera Já que com certeza agora vou quebrar a porta e vou entrar no prédio Como o agarr não tem essa Ele não pergunta Ele bate e entra Ah, tem uns mechas Os robôs Uns transformers da vida ali Olha, se eu não tivesse me proposto a trocar De não trocar de personagem Eu experimentaria um mais rapidinho que o Hagar Só pra ver Quem sabe vai dar o golpe final Ah, foi o Dirk Garrinha, rapaz Nojento Vamos de Hagar Ó, pelo menos aquela primeira tela eu não preciso passar Foi bom não ter morrido antes Serio Serio Fulha Ae, olha aí Cara, esse Billy Ele me dá um petelequinho de nada Mas ele é aquele muito rápido Essa trilha sonora lembra um pouco do Sonic Se alguém tiver Tiver conseguindo Acompanhar Principalmente das últimas fases É o Ray Vaza Ninguém quer o Ray Aqui perto Tá, esse Fat Jack foi Agora o Arby O Arby é o Fat Jack de Barbie Serviu Ae, veio de costa Tomou porrada Agora é as mina Alguém morreu O negócio é patrolar Ae, tá bom Patrolar essas mina aqui Antes Delas dar ruim em mim Começou a dar ruim em mim Ah, elas agarram também Isso que é o problema Alguém morreu Ainda não fui eu Estou perdendo vida Mas tem que Vamos lá Tchamei Ah, não Menor do Atomic Buster Alguém morreu Alguém morreu Você que foi as duas Beleza Ah, você que podia ter Entrado ali Enquanto for esses nerd Eita Ai, amei Quer dizer Eu não amei Sai Arby Arby, Arby A vantagem do combo É poder tirar a vida Dos dois Com o mesmo ataque O Silvio e o Furia São muito mais úteis Vou dar uma dispersada Aqui tem eles também Só vem Só vem Não sei nem se estão vendo Aí Dispersa Tranquilo Esse encontrãozinho Ele suga pouco Mas Já Já dá uma dispersão Agora elevador Ah, toquei na tela Ativou o botão Onde aí Como acontece isso É, bora Esquece Aí, viu Eu disse, rapaz Eu disse que ia ter Fazer elevador Eu disse Eu disse Ah, tinha que ser Justo com os Gremlins Ah, sério Uma fase cheia De gremlin Os joys Me dão um kick Será que eu tenho que matar os quatro Ao mesmo tempo Ah, me deu um chute na bunda Bem na hora que eu Fazer o arremesso Aí foram todos Sério Foi só isso Eu faço o elevador Então provavelmente Vou ter que pegar Outro elevador Não é o boss Boss Vai pensar que tem Um tapetezinho vermelho Uma sala secreta Só vai Ah, Fat Jack Nossa, estou errando tudo Um especialzinho Ah, nossa As bonezinhas Fortinassa Sério Sério e Fúria Aí, o Joe já foi Só vai Agora vem Ah, essas bonezinhas Eita Também é uma bicuda Na cara Eu estou fazendo O ataque errado Nossa senhora Chute duplo Literalmente Tem que fazer O agarramento Certo Aí Essa aqui está com muita vida Então é tipo uma Uma prebosa Alguma coisa do tipo Aí A prebosa Acho que não Acho que só era A chefe das meias Ah, não Seguiu me matar Minha nojenta Não precisava ter morrido Agora Podia ter morrido Depois Bora Tô com cara De tela de boss Matei os fritos Tudo Ah, está de sacanagem Não sei se tinha alguma Ah, eu acho que era Algum boninho Alguma coisa Ah, vou ficar apanhando Os dois gordinhos Sério 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 Aí, vamos Não sei se vai vir mais gente agora Fat Jack já foi O Arby está ali ainda Beleza Já se foi os dois Mais Fat Jacks e Arby Não sei se vai vir mais gente Não sei se vai vir mais gente Não sei se vai vir mais gente Já era Já era Vai lá Vai lá Fat Jack Só levanta e cai Aí Seis gordinhos Mais algum Aí O Andorre Não, não, não Evita apanhar desse louco Vamos pelo caminho Às vezes mais demorado Mais seguro Ah, não Não foi nem seguro Nem demorado Muito rápido Ah, esse Andorre Verde Que não está de brincadeira Né Não Já estou até querendo Que tem game over Porque agora Mais ou menos Eu já sei Que tem um barriozinho Que pode me recuperar Só vem Só vem Só vem Ah, olha Outro O pteleco Que ele me dá Para me matar Isso é uma vergonha Nossa O gordinho Já vem empinado Para dar o dash Só levanta Só levanta Só levanta 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 pra apanhar, levanta pra apanhar Levanta pra apanhar Sandorezinho cinza aí tá Querendo tanto comigo, vai ficar baixinho O Joey tá ali só pra estourar Não, me larga, larga Bom, aqui Já era, né? Vamos combinar Inover já tá dado Esse primeiro continue perdido Que pelo menos serve pra gente conhecer um pouco da fase Tem que ficar preparando Quando eu ver os barrilzinhos caindo Tem que dar o especialzinho A gente tá aqui, é isso? Me ajuda o inimigo O Hagar saiu na pernada Eita, só pelo tamanho das pernas Já vi que é o Bison misturado com o Sagat Que é o Boss Então já caiu a casa Eita pombo, é o Boss com o Sagat Já morreu É o Black Ih, ele solta o Hadouken Será que eu volto direto nele ou vou ter que passar aquela fase de novo? Até que eu tô dando umas porradinha no Black Sinal que ele é vencível É, é que eu tava com muito pouca vida Agora, agora, de repente com uma avidinha Vamos lá, tem um crédito aí, não continue Direto do Boss Direto do Boss Direto do Boss Temos shots Temos shots Bora lá, pessoal Não esqueça do joinha, hein? Tá lutando uma finaleira, rapaz Só falta da Game Over Só falta da Game Over Ah, ele tem um especialzinho de girinho Tipo do Hagar Ele na verdade combina, eu acho que Um dos carinhas, ele tem aquele Hadoukenzinho Parece um mini Hadouken ou alguma coisa Ele deve ter um genérico de cada um Esse cara é o copy, né? É o copy Ele tem um pouquinho do Hagar Ele tem um pouquinho do Sagat Um pouquinho do Bison Tem um pouquinho do Nick Fury Um pouquinho dos outros personagens Nossa Senhora Tirou minha vida toda Só na... Só na... Só na pauleira ali Só com o cano Com aquele cano que ele tá segurando Sei lá que raiar aquilo Pelo menos o girinho dele não suga tanto É igual a minha voadeira, né? Minha voadeira não suga nada, né? Vamos combinar Não, 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 não Eu preciso agarrar aí Ah, mais uma vida Aí, é isso que tira a vida Ele começa com essa sarrafada aí Acho que a única coisa que eu posso fazer aqui É fazer o meu especial de girinho E é o... E é o combo Ele vem no girinho Vou ter que ir no girinho também Olha isso Essa palavra aqui Agora... Agora do jeito que eu tô de vida Ah, o girinho dele suga Dura mais tempo Aliás, foi minha vidinha Agora... Agarrar ele é meio complexo Ele é meio vaselino Aí... Vidinha... Quase amarelo Tô vendo que eu dou um aqui Cada violenta ali, né? Boa! Acabando as vidas Ainda tem Boa! Vidinha... Vidinha já tá vermelhinha Ó, tá... Tá chegando perto da parte que eu tenho que matar ele Eu acho que eu mato ele é trocutado Ai... 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 Friamente calculado Ele é trocutado Ah, moleque... Será que... Será que esse é o boss final mesmo? Ou era um pré boss? Ou era um fake boss? Ih... Tá tudo explodindo Tá dando ruim Ó... O prédio tá... Tá se explodindo Torre Gêmeas Olha ali os personagezinhos Estão felizes? Caso encerrado Mas a cidade Alguma coisa Well... That's a job For a... Ah tá... O problema da cidade é pro prefeito Nem me lembro, guy Olha ali, ó... Aquele ali parece o... Um dos caras que eu tava batendo, né? Mas eu acho que ele é tipo um personagem extra, aleatório Cara de mal My fight is over But... I won't forget that Eu nunca esquecerei Devo um favor a você Pelo que eu entendi alguma coisa assim Boa sorte Dean Ah... Vocês sempre terão lá... Como é que é o nome da cidade? Metro City? Sei lá... Thanks... Beleza... Pessoal... Congratulations Então... Muito obrigado quem acompanhou até aí Conseguimos zerar o Final Fight 3 com o Hagar Nesse especial de Retro Mobile número 50 Muito obrigado quem acompanhou até aqui Desculpa qualquer coisa Desculpa o mau jeito Testando controle novo com suporte Já falei demais E até a próxima Tchau 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 Tchau